Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Rosana, cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria, faço parte do grupo condutor da Rede Segonha do município de Brusque e também é tutora do Amamenta Alimenta Brasil. E hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto que ainda gera controvérsias, que é a anquiloglossia. Então, a anquiloglossia é também conhecida como a língua presa e ela está presente desde o nascimento. Essa alteração ocorre quando uma pequena porção de tecido que deveria ter desaparecido durante o desenvolvimento do bebê na gravidez, ele continua, ele não desaparece e, portanto, isso vem a fazer uma limitação da mobilidade da língua em graus diferentes e podendo também interferir nas funções orais. É muito importante para a avaliação do freno lingual um conhecimento de anatomia e uma avaliação criteriosa da língua e os seus movimentos. A língua, ela está formada antes mesmo das estruturas ósseas do embrião, né? Então, ela se encontra, a musculatura se encontra totalmente formada, porém não amadurecida até o nascimento. Então, assim, com o objetivo didático, a língua, ela está dividida em três partes, né? Então, são partes, três partes. A posterior é referente à raiz, a parte central equivale ao corpo da língua e a parte mais anterior que a lâmina. Para vocês entenderem em relação a essa parte da lâmina, o ponto mais anterior da lâmina se refere ao ápice da língua. Esse ponto é um ponto muito importante porque ele está em contato com praticamente o freno quando ele está alterado. Então, dando seguimento a essas estruturas anatômicas da língua, a língua está formada por dois grandes grupos de músculos, né? Os músculos intrínsecos, né? Que são aqueles músculos que têm a origem e a inserção na própria língua. Quer dizer, eles estão grupados na própria língua, né? Então, esses músculos são os músculos longitudinal superior, longitudinal inferior e o miolo da língua, que é o músculo transverso e o músculo vertical. O outro grupo que faz parte da língua são os músculos extrínsecos, né? Esses músculos extrínsecos são aqueles músculos que eles têm a origem na língua, mas eles vão fazer inserção numa estrutura óssea, né? Então, eles são eles o estiloglosso, o ioglosso e o genoglosso. Fazia parte desse grupo dos músculos extrínsecos o palatoglosso. Hoje, ele não é mais estudado como músculo extrínseco da língua, né? Outra condição que foi mudada recentemente, né? Através das evidências científicas, foi o genoglosso. Para fim didático, ele está dividido em duas partes, o genoglosso direito e o genoglosso esquerdo. Uma condição também ainda importante, que eu quero falar com vocês dos músculos, está relacionado com as fibras musculares desses músculos. Existe uma diferença em relação à língua do bebê. Então, a língua do bebê, até mais ou menos o sexto mês de vida, ela é constituída por um grupamento de fibras rápidas, né? Então, isso vai mudando conforme o desenvolvimento da criança. Também, as evidências já nos comprovaram que essas fibras, mais adiante com o desenvolvimento, são elas as responsáveis pela aquisição da fala. Então, portanto, a língua do bebê, ela é composta por um grupamento maior de fibras rápidas e, a partir do sexto mês, essas fibras vão se modificando e esse número, então, de grupamento de fibras vai se tornando maiores as fibras lentas. Uma diferença importante e característica da língua do bebê está referente ao músculo estilogloso. Esse músculo, ele tem a função de elevar e puxar para trás a língua. E na língua do bebê, ele se encontra alongado, exatamente para, no movimento de canulamento da língua, ele permitir que a quantidade de leite, do bolo alimentar de leite, se concentre no centro da língua. Então, essa diferença é bem importante no processo de amamentação. Bom, para a gente entender todo esse processo, né, na questão histórica, né, as principais profissionais e pessoas que estavam ligadas a essa condição da língua presa, a anquiloglossia, eram as parteiras e mães de leite, né. São pessoas que tinham o primeiro contato com o recém-nascido e elas identificavam essa alteração e elas mesmas faziam a interferência de maneira que facilitasse a condição do bebê de se alimentar. Então, como é que elas faziam isso? Sem nenhuma técnica cirúrgica, né, elas usavam o dedo mínimo, as unhas do dedo mínimo e ali faziam a incisão. A partir, depois de observar os indicadores de saúde relacionados à morbidade e mortalidade infantil, ficou muito claro que o aleitamento materno estava fazendo, deveria fazer diferença e era muito importante para que esses indicadores diminuíssem. A partir daí, então, se reconheceu uma necessidade de todos os países desenvolverem políticas nacionais de aleitamento materno. Então, em 1990, em Florença e na Itália, através de um consenso, ficou determinado que todos os anos haveriam as campanhas de incentivo ao aleitamento materno, né. E a partir daí, então, de todo esse movimento, a anquiloglossia, ela passou a estar associada à qualidade, à amamentação e aí, então, os primeiros estudos, as primeiras evidências relacionadas começaram, então, a ser divulgadas através do Jornal de Lactação Humana. Isso tudo aconteceu através de propostas de protocolos de avaliação. Então, a lei federal, sancionada em junho de 2014, ela foi criada a partir do protocolo Martinelli, que é o teste da linguinha. Diante disso, essa lei, ela preconiza que todos os bebês que nasçam no território nacional, eles têm o direito e o dever de passar por essa avaliação. Através disso, então, o Ministério da Saúde preconizou um outro protocolo, que é o protocolo BITAT. Para a gente entender as diferenças que existem entre eles, eu vou falar sucintamente aqui, né. Então, o protocolo Martinelli, ele é de fácil aplicação após a capacitação do profissional. Ele foi validado em todas as etapas, né, então, ele foi aprovado nas oito etapas. Ele é utilizado em mais de 23 países, né, com tradução transcultural. Já foi traduzido para o mandarim e para o hebraico, né, avalia a condição anátomo-funcional da língua. E ele é um protocolo multiprofissional. E o protocolo BITAT, ele tem uma inspeção apenas visual, não avalia a função. Ele não foi validado em todas as etapas, apenas em duas. Não houve tradução transcultural para o nosso país, né. Então, não existe a condição de reteste, não existe essa possibilidade. Ele avalia a protrusão da língua, sendo que essa condição é um movimento voluntário. Portanto, o neonato, ele não tem condições de fazer protrusão de língua. E ele é recomendado a avaliação durante o choro. E essa recomendação foi retirada do protocolo Martinelli. Bom, a língua, ela é o principal fator de crescimento do sistema estomatognático, né. Então, a língua, ela tem um papel muito importante, fundamental na amamentação. Para a gente entender melhor todo esse movimento da língua, nós vamos falar aqui das etapas da amamentação, né. Então, a primeira etapa, ela está relacionada com a pega, né. Um ponto importante a ser esclarecido é que a pega é uma etapa do processo, né. A sucção é uma outra etapa. Nem sempre uma boa pega quer dizer que está havendo uma sucção adequada, uma alimentação adequada. Então, assim, a pega adequada da auréola e do mamilo é essencial para a movimentação das estruturas orais durante a mamada, né. Então, o que que ocorre nessa etapa? O lábio, tanto o lábio superior quanto o inferior, ele deve estar invertido, ele deve estar para fora, com a maior participação do lábio superior. A aréola, ela vai ficar mais nítida na parte superior, sendo que a parte inferior, ela vai estar mais englobada na boca. Depois da pega, começa o reflexo de sucção, que é desencadeado imediatamente através da língua e da mandíbula. Aqui também eu gostaria de deixar a importância do movimento que sempre andam juntos, a língua e a mandíbula. Não ocorre dissociação até o sexto mês. Isso é muito importante para a gente ter esse entendimento da aniquiloglossia. Então, juntamente a essa condição de pega, de apreensão fásica, existem os músculos da face que são responsáveis pela amamentação. Então, os principais músculos são temporal, masseter e pterigoideus. Durante a observação da amamentação, o músculo temporal e o masseter, eles são visíveis quando está ocorrendo uma amamentação adequada. E é evidente que o pterigoideus, a gente não tem condições de visualizar, até porque são músculos muito internos. E existem também os músculos que fazem a manutenção do mamilo e da auréola na cavidade bucal, que são os músculos orbicular dos lábios e o bucinador. Uma coisa muito importante para a gente identificar quando o bebê está mamando no peito é em relação ao bucinador, aquele músculo que faz a covinha das bochechas do bebê. Então, quando isso está acontecendo, é um forte sinal que essa sucção não está adequada, ela não está sendo efetiva. Até porque, eu estou colocando aqui para vocês, através das evidências científicas, que o músculo bucinador e o auricular, eles só fazem a manutenção. Os responsáveis, principalmente por essa condição, é o músculo temporal, masseter e pterigoideus. Bom, essa imagem, eu acho ela muito esclarecedora, porque ela mostra exatamente o que ocorre nas etapas da amamentação. Então, uma vez, quando o mamilo já se encontra na posição dentro da boca, a auréola já em contato, grande parte, com os lábios, a língua começa, junto com a mandíbula, a fazer o movimento de sucção, de introdução desse mamilo mais dentro, mais no centro da língua. E nessa etapa, a língua, ela começa a fazer os movimentos, tanto de elevação quanto de abaixamento. Uma vez, quando ela eleva o mamilo, a língua está alta, o mamilo é comprimido de uma forma uniforme, da ponta até a base. A partir do momento que ela desce, o mamilo também se expande uniformemente. E logo em seguida, através dos ductos lactíferos, que são os responsáveis pelo transporte do leite, esse leite é ejetado para dentro da boca. Então, aí entra novamente, como eu falei para vocês, o músculo estiloglosso, que é aquele músculo lateral. Ele faz o canolamento, de maneira que a língua baixa permita com que o bolo alimentar, que é o leite alimentar, se concentre em maior quantidade nesse local. É evidente também que existem os coxins de gordura que estão nas bochechas dos bebês, que impedem também que esse leite se espalhe. Uma vez que essa condição já está estabelecida, simultaneamente a isso, existem os movimentos ondulatórios da língua. Então, para manter, para fazer esse movimento de extrair o leite, os movimentos ondulatórios ocorrem pós-tero anterior. Uma vez que esse líquido, o bolo alimentar já se encontra no meio da língua, imediatamente é disparado o reflexo de deglutição. E aí também ocorre o movimento ondulatório da língua, que acontece ântero-posterior. Diagnosticar a ancloglossia total não é tão difícil, né? Ela é bem visível. A grande questão é diferenciar os graus que ela se encontra, né? Por isso que é muito importante que o profissional tenha uma habilidade, exatamente, para identificar os achados anatômicos que comprometem o movimento da língua e as funções orais. Para a gente entender, como eu falei para vocês, a ancloglossia ainda gera controvérsias, né? Então, para a gente entender melhor isso, eu gostaria de falar para vocês em relação ao número de estudos que nos acompanham até hoje. Então, até 1999, tinham poucos estudos, né? Eram apenas 53 artigos falando de língua e de freno lingual. A partir de 2000, então, as evidências científicas, né? Aumentaram muito os estudos e hoje já passa de 500, 600. Mas, enfim, foi através dessa evolução que nos permitiu entender melhor e ter condições de fazer um diagnóstico mais preciso. Então, assim, a partir de agora, essas apresentações, eu vou citar o que a literatura apresentava e os estudos recentes, o que eles nos identificam, né? Então, assim, a literatura apresentava o recém-nascido, né? No recém-nascido, o frênulo se posiciona desde o ápice da língua até a base do processo alveolar mandibular. Recentemente, as evidências nos mostram que existem pontos diferentes de fixação na face ventral, a parte de baixo da língua e também no assoalho da boca. A literatura apresentava, né? Que na medida em que ocorre o crescimento ósseo, o frênulo lingual migra para a sua posição central. E os estudos recentes hoje nos mostram que a fixação do frênulo não se modifica no primeiro ano de vida, né? Crianças, jovens e adultos, eles apresentam fixação diferentes, tanto da língua quanto do assoalho da boca. A literatura apresentava em relação à posição de repouso. No recém-nascido, a língua, quando em repouso, ela se posiciona entre os rodetes gengivais, preenchendo o espaço que futuramente será ocupado pelos dentes. Hoje, está muito diferente isso. Os estudos recentes nos mostram que os bebês tendem a permanecer com a língua elevada em repouso. Isso é muito importante, né? Na simetria do crescimento da maxila. Portanto, a presença da alteração do frênulo lingual ele leva a língua a se manter baixa na cavidade oral durante o repouso, impactando totalmente no crescimento maxilar. A literatura também apresentava que o diagnóstico não deve ser feito antes de cinco anos, né? Pois o freio lingual, ele pode alongar ou sofrer ruptura durante o período e ocorrer espontaneamente. E os estudos recentes nos mostram que na anquiloglossia, a constituição histológica, né? Do frênulo não permite que ele se rompa ou seja alongada. Por quê? Porque essas fibras desse frênulo, dessa pequena prega, ela é constituída de fibras musculares, colágenas e fibras elásticas. Todos os autores são unânimes em afirmar que a mobilidade da língua fica alterada quando o frênulo está alterado. Então, essas imagens mostram claramente que frênulo alterado quando diagnosticado no bebê e não houver o tratamento adequado, esse frênulo, ele se permanece igual na fase adulta. A literatura apresentava que as alterações funcionais tendem a diminuir com o tempo e com o crescimento oral. Está claro hoje, através das evidências, que com o crescimento, o indivíduo suga, mastiga, deglute e fala, porém, com adaptações. A evidência científica atual também mostra, os estudos recentes mostram que a frenotomia, o tratamento cirúrgico, melhora as dificuldades de amamentação apresentadas pelos bebês quando em presença de anquiloglossia. Infelizmente, essa interferência ainda não é diagnosticada pela maioria dos profissionais de saúde e alguns profissionais ainda acreditam que essa alteração não é relevante, uma vez que suas consequências não são tão severas. Até porque as crianças crescem, elas engordam, elas falam, sempre lembrando que isso tudo adaptado. Eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas para reflexão, até porque, principalmente, para a classe odontológica, em relação, nós falamos tanto do crescimento, do desenvolvimento do sistema estomatognático e precisamos estar nessa fase neonatal, porque esse crescimento, esse desenvolvimento, exatamente começa nessa fase. Quero também relembrar aqui as questões respiratórias, as alterações, as doenças respiratórias, que diz respeito aos cirurgiões dentistas e que também, até então, a gente estava sendo tratado preventivamente numa faixa etária muito elevada, até isso acontecendo na terceira infância. E sabemos que o cirurgião dentista tem que estar, não consigo mais entender um cirurgião dentista ausente nessa faixa de crescimento de bebê, iniciando o atendimento de bebê até a primeira, segunda e terceira infância. Vou falar rapidamente aqui para vocês da nossa realidade, através da lei federal de 2014, o nosso município, que contém três hospitais, todos eles não inseriram a avaliação do freno lingual e nós, então, identificamos através da gestão setorial CEL em consonância com os princípios da rede Cegonha, nós, então, instituímos a avaliação do freno lingual na primeira consulta odontológica. Iniciamos esse trabalho através de um projeto piloto em 2015, essa etapa durou um ano e, então, em janeiro de 2016, foi implantada a consulta odontológica do neonato no CEL, o qual nós realizamos o teste da linguinha. Como é realizado esse fluxo? Então, na auto-hospitalar, existem alguns testes da triagem do neonato que não é feito no hospital e, então, o teste da linguinha, as famílias já saem com o agendamento feito, né? E esse agendamento é feito até o 28º dia de vida. A nossa realidade, esses bebês, esses neonatos, eles estão sendo atendidos em média até o 15º, até o 20º dia de vida, né? Em caso de negativa da família, a gente faz o reagendamento através das unidades básicas, né? E esse reagendamento, ele pode ser realizado até o 6º mês de vida, conforme o protocolo Martinelli. O protocolo que nós usamos para a avaliação do freno lingual é o protocolo Martinelli. Nessa avaliação, o exame é padronizado, possibilitando diagnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações da língua causada pela língua presa, né? Então, nessa consulta também, nós fazemos o incentivo à amamentação exclusiva até o 6º mês, né? Como também o exame clínico bucal do bebê. Uma vez avaliado o freno, né? E feito o diagnóstico, nós os classificamos como normal, duvidoso ou alterado. Esse exame, ele é registrado no prontuário físico, né? Esse prontuário físico, ele tem autorização da família e também ele é registrado no prontuário eletrônico e também na caderneta de vacinação. Após a primeira consulta odontológica do neonato e de acordo com o diagnóstico já realizado do freno, esses bebês, eles dão seguimento às consultas odontológicas da seguinte maneira. O diagnóstico de freno normal, esses bebês são encaminhados para as unidades básicas para serem acompanhados no 6º mês e no 12º mês de vida. Então, eles passam por uma consulta odontológica de 6 e 12 meses. Duvidoso. O duvidoso é aquele teste, é aquela avaliação que não se tem, não se tem uma função, a função não está bem esclarecida. anatomicamente a função não está bem estabelecida. Então, esses bebês voltam, retornam em 30 dias para uma reavaliação. Uma vez, independente do resultado dessa reavaliação, esses bebês são acompanhados no centro das especialidades odontológicas no 6º e no 12º mês de vida. E, quando o diagnóstico é alterado, que é propriamente dita a anquiloglossia, as famílias são orientadas do plano de tratamento. Esse tratamento é o tratamento cirúrgico e a família é orientada e, uma vez feito o procedimento, esse bebê retorna entre 7 e 10 dias para uma avaliação pós-operatória e esse bebê é acompanhado no 6º mês e no 12º mês de vida no centro das especialidades odontológicas. Eu quero concluir com vocês que avaliar bebês não é fácil. É necessário um treinamento e habilidade do avaliador. É um conjunto de sinais e sintomas que levam ao diagnóstico. Há pontos ainda que geram muitas dúvidas. Então, nessa condição, não tomar nenhuma atitude precipitada. A função sempre prevalece sobre a anatomia e fazer o acompanhamento sempre, se necessário. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou deixar aqui o meu contato e também apresentar para vocês as referências que nós usamos para fazer esse trabalho.